O que quer, senhora? Serão poucas palavras. Melhor seria se não dissesse nada. Eu não me sinto bem. Pois se sentirá pior. Vós me ser meu trajô. Me usou como quis. Ancorada no amor que sentia por vosso irmão. Ali embaixo. Meu pai está em casa. Vê. Eu não tenho mais medo. Pois muito bem. Eu vim aqui dizer que... Já não tenho mais poder sobre a minha pessoa. Pois nada mais tenho com o vosso irmão. Tenho passado, senhora. Pensa que me esqueço. Pois me denunciei. Eu agradecerei. Serei enforcada. Mas arrastarei o nome de seu pai e o seu paralama. Acabou-se o medo. Mas me sei muito atrevida. Pois muito bem. Já disse o que tinha que ser dito. Agora fique com seus pensamentos. Não devem ser nada agradáveis. Jamais são. Já disse. Obrigado.